... Passa a primeira hora de faça do dia, que acompanha a discussão e a votação de pareceres, proposições e apreciação do plenário à presidência, retiro de pauta o projeto de lei complementar 23 e, no primeiro turno, por falta de pressupostos regimentais. E, ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a presença dos senhores deputados e senhoras deputadas e já desde já convoca para a extraordinária de amanhã às 14h30, a primeira e 15h, amanhã, quarta-feira, neste plenário. Para apreciar o projeto de lei complementar número 23. Assim sendo cumprida a finalidade da reunião, senhores e senhoras e deputadas, já ficam convocados para as reuniões de amanhã, 14h30 e 15h. Deve terminar a lavatura da Aten, encerro os trabalhos. Muito obrigado e boa noite.